Malhar já exige uma boa dose de força de vontade. Para malhar ao ar livre, numa temperatura de 9 graus, com certeza foi preciso uma dose extra de ânimo. Já que está com frio, vamos aquecer. A gente junta a galera aqui todo dia e vai desenvolvendo a arte aqui, aproveitando o resto do dia naquele pique. Pois é, 9 graus foi a mínima registrada em Anápolis nesta segunda-feira. O que obrigou os moradores a se empacotarem antes de sair de casa. Lembrei logo da brusa antes de levantar. É inverno em todo o centro-oeste, mas o frio chega com intensidade diferente em cada cidade. Em Goiânia, fez 13 graus hoje de manhã, 4 a mais do que aqui. Isso por causa da diferença de altitude. Anápolis, Brasília, por exemplo, estão a mais de mil metros acima do nível do mar. Enquanto Goiânia se encontra a aproximadamente 600 metros. Segundo esse climatologista, a temperatura cai de meio a 1 grau a cada 100 metros de subida. Além da altitude, influencia o fato de, no inverno, essa região do planeta receber raios solares mais fracos. E também o ar estar mais seco, diminuindo a retenção de calor. Nas regiões onde o relevo é mais alto, como Brasília, Anápolis, Alexânia, etc. Você vai experimentar temperaturas mais baixas. Além disso, você tem uma penetração dessa massa atlântica polar. A atlântica é facilitada porque nós temos um desmatamento generalizado no país. E esse desmatamento generalizado facilita essa movimentação do ar que vem lá do Polo Sul. Quase ninguém gosta de frio demais. A não ser que isso signifique lucro. Por isso, o setor de vestuário e alimentação já registraram aumento de 20% desde o início da estação. Bom negócio, né? Sempre o pessoal procura muito caldo quente. Quando amanhece você sente aquele frio ali, você já imagina a graninha entrando a mais no bolso. Pode preparar mais que o pessoal comparece mesmo.